Palestrante, não suba no palco antes de fazer essas três coisas que eu vou te falar agora. Disco Almeida, especialista em palestras e nesse perfil eu te ajudo a se tornar um palestrante profissional e viver 100% de palestra. E se você sonha em ser um palestrante que ganha a vida com palestras, eu sugiro fortemente que você já curta esse vídeo e segue o nosso perfil. Não suba no palco sem fazer essas três coisas. Primeira, checklist PP, checklist pré-palestra. Figurino, tá ok. Apresentação, PowerPoint ou Canvas, tá ok. A sua logística de translado, tá tudo certinho? Se foi tudo verificado e não tem nada que te faça voltar pra trás, vamos para o próximo. Segundo, inspeção prévia do local da palestra. Onde vai ser o grande show? É num palco? É plano? Disposição das cadeiras? Qual o acesso que você vai ter ao público? Isso vai fazer total diferença no seu show. Terceiro e talvez um dos mais importantes. Antes de subir ao palco, ter um tempinho de uma respiração e uma meditação visualizando tudo que você quer transformar em cima do palco. E se você gostou desse conteúdo, aproveita e já curte agora e compartilha com algum amigo palestrante. E me conta aí se você já faz algum desses rituais que eu falei aqui e conta se você tem um ritual novo também. Conta aqui nos comentários.